Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 312 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. O número que a Yamaliga é o de Cana. Yama liga mas não sabe quem é porque não fala. Quem queria me matar, quem queria me matar, está com muita raiva, dizendo que descobrimos. Wankmi morreu naquele acidente. Quando ele vê o desenho de Volcã do Igu na mesa de ali, ele grita o que há entre eles. Enquanto isso, cara chega. Volcã sai da sala. Ele vai ao banheiro. Ele bate no espelho do banheiro e sua cabeça sangra. A excitação entra na sala. Ali pede ao xerife para cara. Ele diz que não viu. Enquanto isso, ali, o comissário, chega. Do Igu diz que há um arquivo esperando por ali na sua mesa. Ali olha. Ele vê a imagem. Escrever notas. Esta foto é um dos melhores presentes que recebi. Vou guardá-la para o resto da minha vida. Sim, parece comigo. Ele diz que estou muito feliz por ter você ao meu lado. A senhora Sera e Do Igu jantam. Enquanto isso, Do Igu vai à cozinha comprar pão. Quando ele volta, ele ouve sua mãe conversando com Aitan. Sera diz que tenho certeza de que Do Igu e Ali são amigos agora. Yaman pede que ele procure o número para o qual ligou. Nedim diz que, como resultado de sua investigação, seu número de telefone é um número descartável. Enquanto isso, Segu entra na sala. Ele abraça Yaman com força por trás. Diz que te amo muito. Yaman diz que eu também te amo. Ele diz que há outra tristeza em seus olhos. Não sei se você está bem. Seer diz que está tudo bem. Ele sempre diz que estou bem depois que você está bem. Enquanto isso, Yaman recebe um telefonema sobre o trabalho. Eu nunca vou desistir de você em Seer. Não importa o que aconteça, eu nunca vou deixar você. Você não lutou até o fim, Yaman? Ele se lembra das más lembranças de seu passado e diz, você não enfrentou a morte imprudente por mim? Ele chega à porta do quarto de Cana, pensando que você não respirou frio da morte todas as vezes. Você não arriscou sua vida por mim? Volkan chega à casa de Duygu. Teste denota de emoção. Ele pergunta o que aconteceu. Ele pergunta se ela foi ao médico. Ele diz que queria alguém para acompanhá-lo por 48 horas. É por isso que Duygu não quer deixá-lo sozinho. Seer chega ao quarto da senhora Cana. Aceita a oferta. Embora Cana me pareça ter conquistado essa vitória, no final dará um déficit. Seer diz que viverá enquanto eu arriscar tudo. Minhas mãos estão atadas diante dessa chantagem horrível e repugnante que você me fez. Farei qualquer coisa apenas pela recuperação de Yaman. Eu vou fazer o que eles dizem ser a condição de dar seu fígado. Vou fazê-lo acreditar que não o amo, que existe outra pessoa na minha vida. Ele lutou por mim com sua vida. Existe uma ligação muito forte entre nós. Temos dificuldade em sair. Cana diz que ela não deveria ser uma suposta pessoa, mas uma pessoa maldita. Seer Cora. Cana, temos um candidato. Este candidato diz Fikret. Seer fica com raiva. Ele dá um tapa em Cana. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Eu tenho meu orgulho. Que pessoa nojenta você é? Cana diz a ser tudo o que ele fez. Ele conta como a casa de Fikret foi inundada, como sua foto foi parar em seu livro e como Yaman se irritou com a carta escrita da boca de Fikret. Ele está na casa de Volcão Dungu. Duygu faz sopa Volcão porque está doente. Volcão brinca que se você cuidar de mim assim, eu me estabelecerei nesta casa. Ele quer olhar para sua ferida emocional. Quando ele olha para ele, ele diz que é um pouco profundo. Seer se lembra de conversar com Cana no jardim. Ele chora dizendo não, isso é demais. Enquanto isso, Fikret chega. Cana chamou Fikret. Quando ele liga, ele diz que está a caminho. Ele disse que queria buscá-la antes de eu ir para casa. Não se preocupe, Yaman vai melhorar e eu estarei com você como seu irmão mais velho. Diz que você é meu irmão, ainda mais do que meu irmão. Seer abraça Fikret. Como posso fazê-lo? Chora pelo irmão Fikret. Yaman também vê Seer e Fikret no câmera de segurança. Ele fica com raiva. Seer diz que temos que conversar mais tarde, irmão Fikret, mas não agora. Fikret vai para casa. Seer senta-se à beira da piscina e continua a chorar. Volkan se junta a Dwegu. Que tipo de amor é esse? Ele diz aos arquivos. Ela quer ver seus álbuns de seus anos de escola. Sentimento diz deixe-me ver se há algum. Cana chega a Seer. Ele diz que se o seu ei-ei aconteceu, vamos conversar. Seer disse que você não perdeu tempo, você ligou para o irmão Fikret. Cana também diz que perdiam a oportunidade do casal conhecer os pombos. Percebi o quanto eu amava Cana e Yaman a unidade de terapia intensiva. Cana diz que todos verão que criatura vil você se tornou. Seer congela. Ele diz que quanto mais cedo você aceitar a situação, mais cedo o Yaman se recuperará. Se está em sua mente, começamos amanhã. Ele diz que amanhã vai buscar um relatório sobre o estado das veias. E você dirá a Yaman dolorosamente. Que você não ama. O sentimento encontra o álbum e vem. Enquanto eles se olham juntos, ali grita. Se você não tem um emprego, diz para vir até nós imediatamente. A senhora Ser diz que estou aqui. Você vem e vai. Traga frutas para Volacan. A emoção diz como a sua fruta. Já volto. Tia Sultan gostou do desenho que Duygu fez. Então ela o chamou. Ela vê este alien um terno e pede que ela desenhe uma grande figura como esta. A emoção concorda. Ser sob as escadas. Ser vai ao. Quarto. Yaman está na sala. Yaman diz que Fikret chegou. Sim, eles ouviram o que aconteceu. Isso me fez pensar. Yaman diz que ficou bravo quando viu você de novo. Ser pergunta por quê. Yaman também está com raiva de si mesmo por levar os pecados de si e Fikret em vão. Desenha um retrato de Duygu Ali. Enquanto Ali se move, ele fica bravo com Ali. O telefone de Ali toca. Ali está sempre em movimento. Não há emoção. Ele fica com raiva porque você está constantemente agindo assim. Ele chega em casa. Ele conta a Volcan o que aconteceu. Volcan também fala sobre suas memórias na escola. Ser está se preparando para dormir. Yaman também está na cama. Ser tenta fazer o que Kanan quer. Mas como ela pode se distanciar de Yaman enquanto ama tanto Yaman? Enquanto Yaman acaricia o cabelo de Ser, Ser se lembra do que Kanan disse. Dizendo boa noite, Ser vai para a cama imediatamente. Enquanto Volcan contava suas memórias escolares, Duygu adormeceu. Assim que ele estava prestes a se aproximar de Duygu, a senhora Será chega. Ele diz que vou levá-lo para o quarto dele. Vou dar uma olhada em você também. Meu sono é muito leve. Ele diz que eu acordo três a quatro vezes por noite. Yaman acorda. Não há Seher ao lado. A enfermeira traz-lhe os medicamentos. Ele diz que tem remédios que precisam ser tomados com o estômago vazio. Yaman pergunta sobre Seher. A enfermeira diz que ela está no corredor. A dama da justiça pede a Yusuf que faça panquecas ou uma omelete. Seher está pensativo e está decorado na sala Azual. Seher diz a Azual que você está muito bem hoje em dia. Seus olhos são brilhantes. Vou olhar para Azual de agora em diante. Azual mostra o vestido a Seher. Diz que vou usar este vestido naquele dia. A flor também diz que dia. Enquanto Canab fala com minha morena, Seher chega. Ele diz não se você estiver relutante. Estou indo para o hospital agora. Você vai receber o relatório que ele trouxe em seus olhos. Como eu disse, ele diz que você não vai se interessar e vai ao hospital. Ali vê Duigo e Volkan a caminho do trabalho. Volkan diz que fica em emoções. Volkan vai para seu carro. Ali diz que não disse nada ontem à noite. Ele diz que se ele precisava de emoção. Ali diz que estamos um ao lado do outro. É uma pena. Eu diria para ficar bom logo. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau.